DJ L&D, preferido das piranhas, preferido das piranhas A partir de agora vai começar o caô, e a fofoca entre as piranhas O L&D chegou, é puto das putas de carteira sem nada e todo Vem cantar percibando porque quem fez o pedido tem moral É o DJ L&D, é um futuro inspirado Putaria, putaria mano, é putaria, putaria DJ L&D, preferido das piranhas Eita porra O L&D chegou Pega referência, mas no copinho o tema não arrombado Ela veio lá da zona sul, pra dar pra nós da favela O meu mano L&D que vai comer essa cadela Ela veio lá da zona norte, pra dar pra nós da favela O neguinho do ITR vai comer essa cadela Tão tacar na xereca, ela veio lá da zona norte, pra dar pra dar pra ela Tão tacar na xereca, taca na xereca dela Tão tacar na xereca, taca na xereca dela O pai vai patrocinar, quem dança na minha frente Quem mostra o pitinho, ganha um xandão de presente Morde o pitinho, mande o pitão Morde o pitinho, mande o pitão Quem mostra o pitinho, vai ganhar xandão Vai descendo a xerequinha, me deixa galodão No set do DJLD, tu tá na disposição Desce no paredão, dando palinha do bucetão Sobe no paredão, sensualiza pros irmãos Desce no paredão, dando palinha do bucetão Sobe no paredão, sensualiza pros irmãos Desce no paredão, dando palinha do bucetão Sobe no paredão, sensualiza pros irmãos Então, vem fazendo a pose, olhando pro flash LD que vai gravar, você lá no match Vai, vai, vai fazendo a pose, olhando pro flash Eu vou te gravar, você lá no match Vai fazendo a pose, olhando pro flash Eu vou te gravar, você lá no match Vai, vai, vai fazendo a pose, olhando pro flash LD que vai gravar, você lá no match Bandido DJLD que chegou pra esculachar Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mamar Acabei com a memória do meu celular Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mamar O LD que tá mandando pras piranha da favela Ralf e o brabo tá mandando pras piranha da favela Toque, toque, abre as perna, que os moleque te penem Toque, toque, abre as perna, que os moleque te penem DJLD, preferido da Espirar Viu que eu tô percebando por que quem fez o pedido temoral É o DJLD Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL